Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Você sabia que Tolkien não escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis? Blasfêmia! Pois é galera, Tolkien se coloca como tradutor do livro vermelho do Marco Ocidental, no qual estavam contidas as histórias de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. Nesse vídeo vamos conhecer melhor esse livro que Tolkien traduziu para o inglês. Quando Tolkien começou a escrever a sua mitologia, ele tentou simular como se ele fosse um tradutor e não um escritor, como se tivesse encontrado um livro em uma língua diferente e o traduziu para o inglês. Isso é chamado de Pseudotradução. Pois é, esse é o livro vermelho do Marco Ocidental e é o livro em que o legendário da Terra-média foi escrito, mais especificamente O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, nós temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e agora com mais duas novidades. A primeira é que melhoramos o clube de leitura que agora é Deluxe ou Deluxe e os nossos encontros serão mais que especiais. Além de respondermos as perguntas sobre o que foi lido e termos o auxílio de estudiosos de Tolkien, teremos interações muito legais com música e leituras dramáticas. E a segunda novidade é que já começamos a fazer sorteios exclusivos para membros. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Originalmente o livro vermelho foi escrito como um diário por Bilbo Bolseiro que relatou a demanda de Erebor. E ele chamou de Lai de Volta Outra Vez que conhecemos como Hobbit. Dentro do livro Bilbo também compilou o saber élfico enquanto estava aposentado ali em Valfenda. Mais tarde ele deu o livro a seu parente e herdeiro Frodo Bolseiro. Teoricamente ele foi escrito em Westron, a língua falada pelos Hobbits, e era encadernado em couro vermelho. Frodo organizou o manuscrito de Bilbo e usou-o para escrever sua própria jornada durante a Guerra do Anel. O frontispício tinha muitos títulos escritos, riscados um após o outro, assim, Meu Diário, Minha Jornada Inesperada, Lai de Volta Outra Vez e o que Aconteceu Depois, Aventuras de Cinco Hobbits. O conto do Grande Anel compilado por Bilbo Bolseiro, das suas próprias observações e dos relatos de seus amigos. O que fizemos na Guerra do Anel. Ali terminava a caligrafia de Bilbo e Frodo escreveira, A Queda do Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Conforme visto pelo povo pequeno, consistindo nas memórias de Bilbo e Frodo do Condado, suplementadas pelos relatos de seus amigos e a erudição dos sábios, junto com extratos dos livros de saber traduzidos por Bilbo em Valfenda. Além das memórias dos dois hobbits, o livro continha as traduções do élfico, feitas por Bilbo Bolseiro, lendas dos dias antigos e vários poemas dos hobbits. Muitas informações básicas sobre os reinos de Arnor, Gondor e Rohan foram adicionadas a ele por Peregrin Tuk e Meriadoc Brandebuk, devido ao contato que tiveram em Rohan e Gondor. Outro material foi fornecido pelo rei Eléstar, nosso querido Aragorn. Depois que Bilbo e Frodo partiram para as Terras Imortais, Frodo deu o livro vermelho a Samwise Gondi. E quando Sam também partiu para o mar, ele deixou o livro para sua filha mais velha, Elanor, a Bela, e seus descendentes, os lindos filhos das torres ou guardiões do mar ocidental. Como falei anteriormente, em sua origem, o livro vermelho foi o diário particular de Bilbo, que o levou consigo para Valfenda. Frodo trouxe de volta ao condado, junto com muitas folhas soltas de anotações, e durante os anos de 1420 e 1421 do registro do condado, ele quase preencheu suas páginas com o seu relato da Guerra do Anel. O livro ficava guardado dentro de um estojo vermelho, e anexados ao livro e preservados com ele, estavam três grandes volumes encadernados em couro vermelho. A esses quatro volumes foi acrescentado, no marco ocidental, um quinto volume contendo comentários, genealogias e vários outros assuntos que diziam respeito aos membros hobbits da sociedade. Muitas cópias com várias notas e adições posteriores foram feitas para uso dos descendentes dos filhos do mestre Samwise, e cópias foram passadas para gerações futuras, das quais o livro do Tyne é a mais importante. E a versão original do livro vermelho, continha a história da jornada de Bilbo como era originalmente. Assim, Gollum dá um anel como um presente a Bilbo, e não há vestígios do domínio do anel sobre Gollum, algo que Bilbo nunca corrigiu e persistiu em outras cópias e resumos, pois provavelmente os guardiões do livro não estavam dispostos a fazer alterações no próprio texto de Bilbo por respeito. Mas outros copistas posteriores do livro, baseados em notas de Freud e Sam, escreveram um relato verdadeiro, no qual Bilbo encontra um anel por acidente. Além dos muitos poemas contidos no livro vermelho, muitos mais encontram-se em folhas soltas e alguns estão inscritos descuidadamente nas margens ou em espaços que haviam sido deixados em branco. Nas eras posteriores eram fragmentos ininteligíveis, pouco lembrados, alguns foram atribuídos a Samwise Gandy ou ao próprio Bilbo, e outros é possível notar o contato com a cultura élfica e gondoriana. Na primeira edição de A Sociedade do Anel, o prefácio de Tolkien afirmava que ele havia traduzido o livro vermelho do original em Weston para o inglês. E essa afirmação ainda aparece em edições posteriores de O Senhor dos Anéis. No apêndice F, parte 2 confira da tradução. Portanto, deve-se supor que cópias do livro sobreviveram por várias eras. Tolkien não diz nada sobre como obteve acesso a uma ou mais cópias do livro vermelho e como aprendeu o Weston e outras línguas da Terra-média. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Tolkien teve algumas inspirações para o livro vermelho do Marco Ocidental, como o Red Fair Book, o fabuloso livro vermelho de Andrew Lang. Dentre os fabulosos livros coloridos, esse era o seu favorito, pois nas últimas páginas estava a melhor história que já lera. Era a história de Sigur, que matou o dragão Fafnir. Outra inspiração foi o livro vermelho de Hergast, que é uma compilação do início do século XV da história e poesia galesa, contendo ainda o manuscrito do Mabinogion. Tem uma edição desse livro encadernada em couro vermelho na Bodlein Library, em Oxford. Eu tive a honra de passar pela Bodlein, mas não tive tempo para conferir essa edição maravilhosa. Esse manuscrito era muito bem conhecido por Tolkien, pois na palestra em inglês e galês publicada em The Monsters and the Critics, ele o chamou de um dos tesouros do galês medieval. Outra possível inspiração é o livro negro de Karmathen, de meados do século XIII, também em galês. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon ou do Submarino. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. Lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.